Muitas vezes eu, minto a mim mesmo, que enfim, consegui te esquecer. E assim, vejo a vida passando, a mentira me ajuda a viver. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Música A mentira não tem sofrimento, a verdade quanta dor me traz. Na mentira, esqueço o momento, na verdade te amo demais. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Tenho medo da realidade. De me dizer, que nunca deixei de te amar. Assim, vejo a verdade. Bom, nesse 할게요.